Pela Rádio Rio de Janeiro, iniciamos Nos Caminhos de Jesus, a visão espírita sobre a vida e ensinos do guia e modelo da humanidade. Produção e apresentação, Paulo Guedes. Olá, ouvintes, eu sou Paulo Guedes. Estamos dando início a mais um programa Nos Caminhos de Jesus. Hoje, estaremos falando sobre a passagem contida no Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículos 10 e 11, que diz o seguinte. Porque é este de quem está escrito, eis que diante da tua face envio o meu anjo, que preparará diante de ti o teu caminho. Em verdade vos digo que entre os que de mulher tem nascido não apareceu alguém maior do que João Batista. Mas aquele que é menor no reino dos céus é maior do que ele. Então, temos mais uma passagem do Evangelho de Mateus, dando sequência ao nosso estudo do Evangelho. Estamos estudando o Evangelho de forma crescente, versículo a versículo. Então, já estamos aqui no capítulo 11 do Evangelho de Mateus. Começamos lá no início, então já temos 127 programas. Então, já estudamos 127 temas, subdivididos normalmente. Um versículo, dois, em alguns casos excepcionais, três, quatro juntos, mas para que dê sentido alguma coisa. Então, estamos fazendo um estudo bem criterioso, bem calmo, bem tranquilo. O que temos como objetivo é trazer uma compreensão melhor do Evangelho de Jesus. Então, sempre no início dos nossos estudos, nós buscamos as palavras-chave. que são palavras que nos mostram os pontos principais do versículo e a gente leva lá ela para sua origem no aramaico, para sua origem no grego, para buscarmos o significado dessa palavra, para melhorar o entendimento do versículo. Muitas vezes a palavra significa o mesmo de hoje. Outras vezes ela mudou de sentido, então, quando a gente compreende na época o que ela queria dizer, melhora a compreensão do que o versículo quer nos dizer hoje. E a primeira palavra-chave é anjo. Tanto o hebraico, que é mal-aká, como o grego ágelos, significam literalmente mensageiro. Desde o primeiro livro da Bíblia até o último, essas palavras ocorrem 400 vezes. Quando fala do mensageiro, a gente hoje está traduzindo como anjo, mas a palavra em sua origem era o mensageiro. Então, o que a gente vê? Por que? Aí ele está lá. É, porque este aqui está escrito, eis que diante da tua face envia o meu mensageiro. A gente traduz hoje como anjo. Quando indicam mensageiros espirituais, a palavra são traduzidas anjos. Quando são mensageiros espirituais. No caso que Jesus fala de João Batista, ele era o mensageiro mesmo. Ele era um espírito já encarnado que estava fazendo a função de mensageiro. E aí, mas se a referência é definitivamente a criatura humana, a tradução é mensageiro. No caso, como nós encontramos lá em João, nessa passagem quando cita João. A gente encontra essa diferença em Gênesis, no capítulo 16, versículo 7, no capítulo 32, versículo 3, na carta de Tiago, capítulo 2, versículo 26, Reis, capítulo 22, versículo 8. No entanto, no livro altamente simbólico da revelação, que é Apocalipse, certas referências a anjos podem aplicar-se à criatura humana. E aí, a gente sabe que é um livro diferenciado, um livro com uma linguagem diferente. Então, quando chegarmos lá no estudo do Apocalipse, a gente vai realmente buscar o entendimento de tudo que está lá, compreendendo realmente o que quer dizer. Então, a gente encontra essa questão dessa referência diferenciada em Reis, no capítulo 2, versículo 1, versículo 8, versículo 12, versículo 18. No capítulo 3, versículo 1, versículo 7, versículo 14. Os anjos, às vezes, são chamados de espíritos. O que é espírito é invisível e poderoso. Isso era a visão da época. Então, é isso. Às vezes, os anjos chamam de anjo aquilo que era espírito. Era uma maneira de chamar. Assim, lembra, saiu um espírito e ficou de pé perante Deus, ou perante Jeová, dependendo da linguagem. Não são todos esses espíritos para serviço público? É uma pergunta. Primeiro o Reis, capítulo 22, versículo 11. Em Hebreus, no capítulo 1, versículo 14. Tendo corpos espirituais invisíveis, tem sua morada nos céus. Marcos, capítulo 12, versículo 25. Primeira Cássica, Corinto, capítulo 15, versículo 44 e versículo 50. São também chamados de filhos do verdadeiro Deus, estrelas da manhã e santas miríades, ou santos. Em Jó, capítulo 1, versículo 6, capítulo 2, versículo 1, capítulo 38, versículo 7. Deuteronômio, capítulo 32, versículo 2. Então, a palavra-chave aqui, anjo, abre esse leque aqui. A gente busca um entendimento. Em alguns momentos, é traduzido como mensageiros. Pode servir também como espírito. Pode ser santos, os santas miríades. Pode ser estrela da manhã. Pode ser filho do verdadeiro Deus. Tem algumas passagens diferentes. E uma outra palavra-chave que a gente vai encontrar é face. Diante da minha face. As palavras hebraicas e grega para face, ou rosto, hebreu, hebraica é paner, e no grega é prosopon. São usadas em diversos sentidos, assim como se dá também em português. Face também em português se dá em alguns sentidos diferentes. A face de uma faca, a face do livro, a gente usa, às vezes, em sentidos diferentes. Muitas vezes, a referência é a face literal, a parte anterior da cabeça, como a gente encontra em Gênesis, capítulo 50, versículo 1, em Mateus, no capítulo 6, versículo 16 e 17, em Tiago, capítulo 1, versículo 23. De modo similar, pode referir-se à frente ou parte dianteira de alguma coisa. A face de um livro é a parte da frente de um livro. Então, a gente pode ver isso também em Êxodo, no capítulo 26, versículo 9. Segundo Salmos, capítulo 10, versículo 9. Ezequiel, capítulo 2, versículo 9 e 10. Onde o termo hebraico para face é traduzido parte dianteira, ou frente também. Ou talvez se faça referência à superfície, conforme está em Isaías, no capítulo 14, versículo 21, em Jó, no capítulo 38, versículo 30, e nos Atos dos Apóstolos, no capítulo 17, versículo 26. Ou a aparência externa de alguma coisa, conforme está em Lucas, no capítulo 12, versículo 56, em Tiago, capítulo 1, versículo 11. Então, a mesma palavra hebraica e grega, ela pode ser usada de diversas formas, como no próprio português. Então, a gente já observou aqui isso, só para a gente ter um entendimento melhor, e também questão até cultural de saber. A questão da face também, a pessoa ou presença de alguém também. Quer dizer assim, visto que a face ou o rosto é a parte mais distinta da pessoa, identificando-a mais do que qualquer outro aspecto do corpo, bem como sendo bem expressiva da sua personalidade, a palavra face, às vezes, era usada metonimicamente para significar a própria pessoa, a face de Deus, o próprio Deus, entendeu? Por exemplo, a gente vê na segunda carta de Samuel, lá em 2 Samuel, capítulo 9, versículo 17, capítulo 17, versículo 11, isso. E em Atos, no capítulo 3, versículo 19, onde as expressões diante de ti ou na face significam a mesma coisa. A tua própria pessoa e pessoa vêm de palavras originais hebraicas ou gregas para a tua face ou face. A mesma palavra pode significar a própria pessoa ou a pessoa, ou a tua face ou face. Em outros casos, face pode referir-se à presença da pessoa, como em Atos, no capítulo 13, versículo 13, que quando vai falar da própria pessoa, a presença da pessoa fala a face da pessoa. Então, a própria pessoa estava ali. Porque a face demonstra a presença da pessoa, o olhar da pessoa, tudo está ali, as feições, o falar, tudo está ligado ali à face. Então, a presença da pessoa é a face dela que estaria ali. Então, é uma maneira da gente entender isso, de compreender essa passagem. Essa profecia que Jesus fala, que está lá no início, que a gente vai aqui. Porque, aqui, quer ver? Eis que, diante da tua face, envia o meu anjo, que preparará diante de teu, teu caminho. Essa profecia baseia-se em Malaquias, no capítulo 3, versículo 1. E não foi vertida do grego da septuagésima, e sim do hebraico, com leves modificações. Então, quando a gente vai buscar isso, quando fizeram a tradução, buscaram lá direto de Malaquias. Só que, com alguns ajustes. No original, é Deus que fala sobre sua vinda. Seria a vinda de Deus. Lá em Malaquias, é Deus que está falando. Lemos em Malaquias. Eis que eu envio o meu anjo, que preparará o caminho diante de mim. Jesus modifica isso. Eis que eu envio o teu anjo diante da minha face. O teu anjo. Então, vê aqui, olha só. Eis que diante da tua face eles modificam. Envie o meu anjo, que preparará diante de ti o teu caminho. Então, diante da tua face, da face do Cristo, da presença do Cristo, eu enviarei o meu anjo. Deus dizendo que estava mandando um mensageiro. Que preparará diante de ti, de Jesus, o teu caminho. Então, há uma pequena modificação no texto. Era Deus falando acerca do próprio mensageiro, na versão anterior. Jesus muda a palavra meu para a tua face. E faz Deus dirigir-lhe a palavra. E o mensageiro passa a ser o precursor do Messias. Então, Jesus modifica um pouco o texto. Esse mensageiro, ele indifica como João Batista. Todos os três evangelhos sinóticos usam a citação dessa maneira. Então, todos modificaram a questão de Malaquias, que era o próprio Deus falando sobre si mesmo, para Deus falando do Cristo. Houve uma modificação ali. Claro, a gente entende que na época do Velho Testamento, um profeta, ele escrevia como se Deus estivesse falando para ele. Quando, na verdade, a gente entende o seguinte, Deus não se comunica diretamente. Se comunica através dos seus mensageiros. Então, Jesus estava falando para Malaquias que... Jesus estava falando, eis quem vi o meu anjo. Jesus estava falando isso. Que preparará o caminho diante de mim. E aí, Malaquias coloca isso como sendo Deus falando. Imagina, para Jesus se comunicar com qualquer um de nós, a distância vibratória que existe. Imagina Deus. Deus se comunica com a humanidade através dos seus prepostos, dos seus mensageiros, dos seus enviados. E Jesus é o preposto que fala em nome de Deus. Vamos fazer um pequeno intervalo e já retornamos com o programa Nos Caminhos de Jesus. Estamos apresentando, Nos Caminhos de Jesus, a vida e ensinos do Guia e Modelo da Humanidade. Apresentação, Paulo Guedes. Estamos de volta. Hoje estamos falando sobre a passagem do Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 10 e 11, que diz o seguinte. Porque é este de quem está escrito. Eis que diante da tua face envio o meu anjo, que preparará diante de ti o teu caminho. Em verdade vos digo que entre os que de mulher têm nascido não apareceu alguém maior do que João Batista. Mas aquele que é menor no reino dos céus é maior do que ele. Já falamos sobre as palavras-chave aqui, que são anjo e face. Já falamos sobre João Batista. E agora estamos dando continuação ao nosso estudo, vendo a interpretação de alguns judeus da época, antigos, sobre a questão desse versículo. E Arche apresentava o mensageiro como o anjo da morte, que destruiria os ímpios. É meio sem fundamentação, mas era uma maneira deles olharem. Abem, Ezra, supôs que se tratasse do Messias, filho de José, cujo ministério na concepção judaica seria anterior a do Messias, filho de Davi. Conforme dissemos, várias vezes, muitos dos judeus esperavam mais do que um personagem para encarnar o Messias. Eles achavam que viriam mais de um indivíduo para encarnar o Messias. Então, um teria aquela visão bélica, guerreiro, tomar poder, e o outro seria o transformador da humanidade. Isso era uma visão judaica da época. Kinsh achava que se tratava de um anjo qualquer. Outros ainda diziam que se tratava de Elias, ou de outro grande profeta do passado, que era esse mensageiro, que seria a vinda de Elias. Elias viria como mensageiro para abrir os caminhos. Pode-se ver, por conseguinte, como era grande a confusão que reinava sobre o assunto. Muita confusão. Jesus mostrou que é a interpretação correta, e bem podemos imaginar que poucos entre os judeus estariam dispostos a aceitar essa explicação, sobretudo sobre suas autoridades. Precisamos também, gente, observar que Jesus não somente levou bem alto a missão de João Batista, mas ao mesmo tempo mostrou claramente a sua própria missão messiânica, alegando que ele é quem cumpria as profecias messiânicas do Antigo Testamento. A gente observa isso. Jesus eleva o trabalho de João Batista, porque era o Elias encarnado, ele mostra isso, e, ao mesmo tempo, mostra, através disso, que ele era o Messias do Antigo Testamento. E aí a gente continuando, o versículo é assim, A grandeza de João é ilustrada neste texto por meio das palavras de Jesus. Notam-se seis particularidades dessa grandeza. Vamos citar. No versículo 7, o caráter de João não se assemelha a um caniço. Ele era um homem de determinação, dotado de vontade, firme e dedicado à sua causa. O caniço balança conforme o vento. João não. Era rígido, firme. No versículo 8, segunda particularidade. Não era como certas autoridades judeus, que buscavam favores políticos e assim enfraqueciam sua independência religiosa. João não se ligou a ninguém. Ele não entrava em colúdio com o purí. Tanto é que ele falou de Heróis e foi executado por causa disso. Também no versículo 8 tem uma terceira particularidade. Em contraste com os outros homens religiosos, não frequentava os palácios dos reis procurando o favor de indivíduos investidos de alta posição, mas satisfazia-se em ser um homem simples, cumprindo sua missão em lugar obscuro. Ficava no deserto. Não frequentou palácios luxuosos nem tempos luxuosos. O quarto, no versículo 9, era profeta do nível mais elevado. O quinto, no versículo 10, era o mensageiro especial de Deus, o precursor do Messias. E o sexto, no versículo 11, foi o maior dos profetas antigos de toda a história de Israel. Alguns interpretam que Jesus não se referiu às qualidades morais nem à grandeza pessoal de seu caráter, sim à posição de João Batista dentro da teocracia, posição essa que lhe fora dada por determinação divina, e não porque merecesse tal posição. Gente, as posições que o indivíduo ocupa são através da meritocracia, por mérito. João não foi escolhido por Deus sem ter mérito. Ele não estava naquela função sem ter mérito. Ele tinha mérito para isso. Provavelmente, essa interpretação foi implementada por alguns que não podiam admitir que João Batista fosse realmente maior do que Abraão, que José, que Isaías, Jeremias, e o próprio Elias, que eles não entendiam. Alguns que Elias era a reencarnação de João Batista. Mas Jesus diz isso, mas alguns não entendiam. E outros grandes vultos da história de Israel. O texto, entretanto, apresenta as palavras de Jesus de modo absoluto, não deixando margem a uma interpretação que as classifique como uma posição de João Batista dentro da teocracia. Não tem nada disso. Era meritocracia. Ele tinha méritos para ser o que era. E aí, continuamos. O menor no reino dos céus é maior do que ele. Jesus fala isso, né? Mas fala que João é o maior dos nascidos de mulher. E, ao mesmo tempo, diz que o menor do reino dos céus é maior do que ele. Então, ele é menor ainda do que o dos reinos dos céus. Essas palavras têm provocado muitas diferentes interpretações. Vamos lá, as interpretações. Eu vou falar as interpretações, não é que sejam verdades. São as interpretações. Alguns, incluindo Crisóstomo e outros pais da igreja, além de certos comentaristas modernos, têm declarado que a palavra menor se refere ao próprio Jesus. Não porque ele assim fosse realmente. Porém, porque assim era considerado pelos judeus. Dificilmente, entretanto, essa ideia é justa-se dentro da criação de Jesus. É tirar leite de pedra falar isso. Não tem lógica, né? Jesus estaria falando do menor seria ele. Jesus não é o menor no reino de Deus. Indiscutivelmente não pode ser o menor. É uma forçação de barra para uma justificativa que não existe. O segundo. Alguns creem que o céu não está em foco, mas antes, o reino terrestre do Messias, que havia de ser estabelecido, isto é, Jesus teria abordado a vinda da nova sociedade em geral, e não no mundo celestial. Nesse caso, um justo que estivesse vivo, quando dá chegada desse reino, estaria em posição de mais alto privilégio do que qualquer outro antes da chegada do reino, embora a posição desse último fosse muito privilegiada. Provavelmente, se é essa a interpretação correta, e se está incluída a ideia da obra da santificação e da justificação do Messias na sociedade, haveriam pessoas que receberiam ministério que não foram totalmente atingidos por João Batista. Gente, podemos pensar também nesse aspecto. João Batista viveu naquela época do Cristo. E se a gente olhar com calma, João Batista era um indivíduo já entre os da época bem melhor do que a maioria deles. E aí existe um detalhe. Mas a gente olha, por exemplo, para os apóstolos. A gente olha para João Evangelista. O João, né? Não o Batista, o outro João. Pelo que a gente lê, pelo que a gente estuda, dá para se notar claramente que o João era superior a João Batista. E aí, como resolver isso nessa colocação de Jesus? A gente tem que levar em conta o seguinte. João Batista era espírito oriundo da Terra. Porque quando ele fala nascidos de mulher, Jesus muitas vezes está dizendo também que eram os nascidos da própria Terra, de origem da própria Terra, das mulheres da própria Terra, entendeu? Teriam, porque a gente sabe que João era a reencarnação de Elias. Então, João, dos que eram daqui da própria Terra, era o maior de todos. Porque se a gente lembrar que quando Jesus veio para implantar o Evangelho, ele trouxe para a Terra espíritos reformados. Ou seja, espíritos que vieram de esferas melhores, de mundos já regenerados. E aí traz os apóstolos, traz Estevão, traz Zacarias, traz vários outros que vieram à própria mãe de Jesus, Maria, e tantos outros, José, e tantos que foram os primeiros cristãos que ajudaram a implantação do Evangelho. Esses eram espíritos regenerados, que vieram ser propagadores da nova ideia. Porque Jesus precisava de espíritos já, de alguma forma, mais desenvolvidos moralmente. Então, quando se refere a João como os nascidos de mulher, ele está se referindo aos que são da própria Terra. E aí, as exceções são aqueles que ele trouxe. E ele não está comparando um com o outro. Ele está comparando dentro de um contexto totalmente diferente. A terceira interpretação, outros pensam que Jesus falou do tempo da administração da graça, a era da igreja. É aí, já pensamos nos teólogos ligados à igreja. Isso é, Jesus teria referido aos privilégios que seriam trazidos pelo Cristo ressurreto e glorificado. Pode ser que essa ideia expresse a verdade. Mas, provavelmente, a segunda interpretação é a mais razoável do que essa. Aqui, está falando de quando chegar também, lá na época da regeneração da Terra, todos os espíritos que serão regenerados serão superiores a João Batista. Com certeza. Porque João Batista ainda estava em uma condição, porque a gente não pode dizer que ele foi maledicente falando mal de Herodes. Falava da questão de Herodes ter se desposado à mulher do irmão. Ele poderia ter feito críticas a Herodes. Ele falava em público. Quem fala para todo mundo faz maledicência. Então, João Batista tinha seus problemas a serem resolvidos ainda. Então, temos que ver isso. E ainda tem a quarta. É certo que também no reino celestial, nos céus, qualquer pessoa, uma vez glorificada, ou, podemos dizer assim, segundo a imagem padrão de Cristo, os seres que já se evoluíram, será maior do que João Batista, quando era homem na carne. Então, todos aqueles indivíduos, a gente está falando quando ele estava na Terra, porque hoje João Batista é um espírito já muito maior do que era naquela época. Então, nós estamos citando isso para João da época. Então, todos os espíritos que já estão nos reinos celestes, nos mundos superiores, são maiores do que João. Por causa, o João daquela época, por causa de estarem vivendo segundo a imagem do próprio Cristo. Embora isso seja uma verdade, não parece pelo texto que Jesus tivesse falado da salvação completa nos céus. Eu também acho. Está falando mais do mundo regenerado, da qual todos os crentes, todos os que creem, um dia os oferirão. João nasceu de mulher, e entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que ele. Mas os discípulos do reino, quando esse finalmente for estabelecido, terão outro tipo de nascimento, que serão o nascimento do Espírito, o crescimento de si mesmo, o nascimento que se origina nos céus, na vida espiritual, é um outro tipo de pensamento. Conforme lemos em João, lá no capítulo 1, versículo 12, 13, e no capítulo 3, versículo 6. E assim serão filhos mais privilegiados do que qualquer outra pessoa que viveu antes do estabelecimento do reino. Então, entre os judeus ocorria um ditado que ilustra o ensino desse versículo. Até a escrava que atravessou o mar vermelho viu o que nem Ezequiel viu, e nem qualquer outro profeta. Então, só quem vai viver o reino dos céus, a transformação da Terra, que vai compreender realmente isso, vai estar numa condição diferente disso. Então, ficamos por aqui. Semana que vem estaremos mais uma vez reunidos com o programa Nos Caminhos de Jesus. Fiquem todos com Deus. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Nos Caminhos de Jesus A visão espírita sobre o guia e modelo da humanidade Produção e apresentação Paulo Guedes Morteu Rio de Janeiro Morteu Morteu